Uma vitória justa da melhor equipa ao longo dos 90 minutos. Curiosamente, nós, a jogarmos contra o Vento, acabamos por aí conseguir fazer o resultado. Numa segunda parte, onde pensávamos que seria mais fácil gerir, e logicamente, quando ficamos a jogar em superioridade, deveríamos ter conseguido criar mais situações para golo, tentar chegar ao 3-0, porque o 2-0, se sofrer um golo, pode a equipa demonstrar alguma insegurança, mas não conseguimos fazer o 3-0, gerimos, e por isso acho que é uma vitória inquestionável da nossa equipa, que era importante voltar às vitórias, e por isso os parabéns para os jogadores que trabalharam nesse sentido, e conseguimos alcançar a vitória.